Desespero em vários aliados aí do Bolsonaro por conta das delações que foram tornadas públicas pelo Alexandre de Moraes. O Bolsonaro acredita que pode ser preso a qualquer momento. Se antes o temor do Bolsonaro era as segundas-feiras de manhã e dias de semana de manhã, agora o temor dele já é 24 horas por dia todos os dias. O temor foi aumentado principalmente na noite do dia 14 de março. O caso Marielle foi para o Supremo Tribunal Federal e o Alexandre de Moraes foi sorteado o relator. E aí muita gente disse ao Bolsonaro, olha, isso é para te pegar, viu? Então, mesmo você sendo inocente 100% vão te culpar por essa aí também, viu? E aí o Bolsonaro ficou, caramba, caramba, eu, Thiago, não sei se o Bolsonaro ou o Flávio ou os filhos dele têm culpa no cartório no caso Marielle, apesar de que é impossível falar do caso sem citar a família Bolsonaro. Mas o que dizem aí, aliás, é, vão te pegar você sendo inocente ou não. E para o Bolsonaro, eu não sei o que ele fez. Se ele tiver feito alguma coisa, então o pânico dele é por isso. Se não tiver feito, o pânico dele é porque ele acha que, olha, além do que ele fez e que vão pegá-lo, ainda tem essa. Então vai aumentando aí o desespero e não só dele. Olha, o Anderson Torres já enviou aí recado ao ouvir imprensa dizendo que ele quer depor novamente, que ele quer corrigir algumas informações que falou. Assim, em outras palavras, o Anderson Torres está aí implorando para fazer uma delação contra o Bolsonaro. Ele diz que, se quiser, ele faz até a careação com os generais para tentar se livrar aí, dizer que não, que ele não deu sustentação jurídica ao golpe. O que acontece é o seguinte, vários depoimentos disseram que o Bolsonaro era o chefão da quadrilha, o Bolsonaro é quem insistiu ali para dar o golpe de Estado. Quem fez a sustentação jurídica foram Filipe Martins, Anderson Torres e Ives Gândara Martins. Esses aí foram quem deram a sustentação jurídica do golpe. Palavra de generais que foram depor e do Brigadeiro Batista Júnior. Ok, o Anderson Torres disse que não. Que, olha, podem falar que eu estava numa reunião e tal, mas eu ia em reunião porque eu era ministro do Bolsonaro, eu era chamado, eu tinha que ir. Não tinha como eu não ir numa reunião. Como é que eu não vou? O meu chefe me chama e eu não vou. Eu tenho que ir, mas eu entrava mudo e saia calado. Eu não falei de golpe, não tratei de golpe com ninguém. Comigo não, não teve essa, diz aí o Anderson Torres. E se quiser, me chama lá. Quando o Anderson Torres diz, olha só, quando ele diz, eu ia porque fui chamado, ou seja, meu chefe, presidente, me chamou, eu ministro, vou na reunião com quem quer que seja, no horário que for. É óbvio. Isso é óbvio. Se o Lula chama qualquer dos seus ministros para uma reunião, ele tem que ir. Senão vai demitir. Mas quando o Anderson Torres diz isso, veja, ele tá jogando a culpa no Bolsonaro. Se teve tratativa de golpe nessa reunião, olha, eu entrei mudo e saí calado. Eu era ministro. Quem tava tratando de golpe, então? O Bolsonaro. Aí ele fala que ele não. Quando tiver a cariação, se é que vai ter, os generais vão jogar isso na cara dele. O Anderson Torres tá apavorado porque tá acabando aí a investigação. O Alexandre de Moraes, ele prorrogou a investigação ontem. Porém, a investigação tá nas últimas semanas. E essa parte aí, da primeira tentativa de golpe, que foi a tentativa de dezembro de 2022, o golpe militar, tá praticamente encerrada pela Polícia Federal. Tando encerrado, o que vai acontecer é que a denúncia vai ser enviada, os indiciamentos serão feitos, com base em todas as provas que foram colhidas até agora. E tem uma coisa que é desastrosa pro Anderson Torres, que é a minuta do golpe. Os generais confirmaram que a minuta do golpe apresentada, uma das minutas apresentada pelo Bolsonaro, era a que estava na casa do Anderson Torres. A mesmíssima, o mesmíssimo documento, sem tirar nem pôr. Aí fica difícil ele falar que não deu sustentação jurídica, sendo que ele tinha na casa dele o documento e foi pego no dia 9 de janeiro. Esse pessoal é muito buro, ele deixou na casa dele. O Anderson Torres foi pros Estados Unidos pra não tá no Brasil no dia 8 de janeiro, tá? E aí em vez ele, não, caso eu dê errado o golpe, pelo menos eu não vou deixar provas na minha casa. Nada! Tava cheio de pássaro ilegal, de árvores que ele tinha lá ilegalmente e provas contra si mesmo. É burrão. Outra aí que tá em pânico, pânico total, assim, não dorme mais já faz tempo, é a Carla Zambelli. A Carla Zambelli foi citada aí por vários aí como uma das que mais incentivava o golpe. Olha, essa foi boa. O comandante da aeronáutica, o brigadeiro Batista Júnior, disse que num evento em Pirassununga, a Carla Zambelli chegou nele ali de canto e falou, ô, ô, ô comandante, não vai deixar o Bolsonaro na mão, hein? Isso depois que ele já tinha dito não ao Bolsonaro. Eis que o comandante vai ao ministro da defesa e diz, ô, ministro, a deputada Carla Zambelli tá aqui me pressionando a... da golpe de estado e tudo mais. E o ministro general Paulo Sérgio diz, é, ela falou comigo também. Ai, Carla, a Carla consegue complicar a situação dela cada vez mais. E sabe o que é o melhor? É que ela não precisava, porque o Bolsonaro já não confiava na Carla Zambelli desde o dia 29 de novembro, em que ela foi num comício em que tinha 200 mil petistas num evento na Avenida Paulista, 200 mil pessoas, e ela estava a 300 metros da Avenida Paulista ali, arranjou, obviamente, tentando arranjar briga. Aí alguém chamou ela de espanhola, perguntou, foi fazer lá o que na Espanha ou espanhola? Ela tentou agredir o cara, caiu igual um pedaço de cocô no chão, quando ela tentou agredir o cara, não foi agredida. Aí saiu armada correndo atrás do cara. Aí depois foi provado que ela que provocou, ela que tudo, ela que estava no lugar errado não era pra estar ali. Olha, eu vou falar, eu já fui a jogos de futebol do São Paulo com 72 mil pessoas, já fui no México em Jogos América com 100 mil pessoas. Quando tem 70 mil pessoas ali num jogo do São Paulo, você vê gente com a camisa do São Paulo, num raio de quilômetros do estádio, você só vê gente com a camisa do São Paulo horas antes do jogo. A Carla Zambelli foi num lugar com três vezes mais gente petistas. 200 mil, não eram 70, eram 200 mil, quase três vezes mais. E ela estava a 200 metros. É óbvio que alguém ia provocar a Carla Zambelli, só que o plano dela deu errado, saiu pela culatra. Até nisso, esse pessoal é muito burro. E aí, ela atrapalhou muito o Bolsonaro, por isso o Bolsonaro não quer ver Carla Zambelli nem pintada de ouro. E aí, ela, que podia ter ficado quieta, foi eleita deputada, ferrou o Bolsonaro, fica quieta e tenta ali ganhar pontos com o bolsonarismo, pensando aí na próxima eleição, que é isso que ela quer, né? Continuar se reelegendo. Não! Pra quê? Foi tentar dar gol. Aí a Carla Zambelli vai. E além de fazê-la tratativas com o hacker Walter Dugati Neto, ela ainda pressionou ali os generais da gol. Se não sair isso no depoimento, eu vou falar o que aconteceria. A Carla Zambelli ia passar batida nessa parte do processo. Ela ia entrar só no, como ali, incentivadora, por vídeos golpistas que fez, tudo mais, tem vários. Só que agora não. Ela entra ali na... Só esses dois depoimentos aí. E, obviamente, vão pegar ali a localização do celular dela pra ver se ela estava em Pirassununga naquele dia. E já devem ter feito isso. Só isso aí, já vai dar pra Carla ir mais uns anos de prisão. É muito burra. Muito, muito, muito burra. Alguns outros generais que foram citados nos depoimentos já falaram que eles querem também prestar depoimento. Vai todo mundo jogar no do Bolsonaro, tá? Vai cair tudo no colo do Bolsonaro. Ah, batata quente, né? Batata quente, né? Bomba atômica mesmo no colo do Bolsonaro. Eu falei aqui faz o quê? Cinco, seis dias. Eu falei, olha, tudo indica que vai acontecer o seguinte. Vão começar a mostrar a prova contra o Bolsonaro, uma atrás da outra. Vão prender gente ligada ao Bolsonaro, um, outro, outro. Vai aumentar o desespero dele. Ele vai ficar tendo crises de choro, crises de pânico, crises de furo, que ele fica ali bipolar, né? Uma hora tá chorando muito, outra hora tá muito bravo, outra hora tá em pânico. Enfim, vai ficar aí comendo o pão que o diabo amassou por meses e meses, vendo todo mundo ao seu redor sendo preso e se perguntando, será que amanhã sou eu? Até o dia que o preso será o Bolsonaro. Tá tudo indicando isso. E, obviamente, com a imprensa, com toda a esquerda aí, detonando o Bolsonaro porque vai aparecer prova aos poucos. Porque são muitas provas. Quando aparece muita prova, o que acontece? Acontece que a imprensa fica uma semana falando sobre o assunto. Porque até os jornalistas lerem tudo... O Freire Gomes deu nove horas de depoimento. O Brigadeiro Batista Júnior foram também oito horas de depoimento. Até o jornalista ler tudo demora quanto. Fora os outros, nem ainda apareceu o depoimento do Cidio. Ainda nem apareceram provas complementares que a Polícia Federal tem. Nem apareceram todas as provas ainda. Então, calma. A coisa vai piorar muito. Muito pro Bolsonaro. O que acontece é o seguinte. A estratégia do Weingarten, que era a estratégia de falar, olha, o Bolsonaro tava tentando, mas não deu golpe. Foi por água abaixo. Já era a estratégia do Weingarten, da defesa do Bolsonaro. Eu, realmente, eu fiquei pensando aí qual pode ser a nova estratégia da defesa. Não tem.